Abertura Insira essa sequência em sua prática pessoal e diária para aproveitar melhor as aulas. Vamos começar em Badakonasa. Suba seus índios sentando-se sobre uma manta. Flexione os joelhos, una as plantas dos pés, com seus polegares, como se você estivesse segurando um livro. Leve seus polegares no arco interno do pé, os doedos de suas mãos sobre o dorso do pé. Abra o arco dos pés, levando o dorso dos pés em direção ao chão. Flexione seu tronco em direção ao chão. Gire suas virilhas estéticas. Gire sua virilha externa para fora, conectando os isquios com igual intensidade contra o chão. Leve a pontinha das mãos em direção ao chão. Gire sua virilha externa para fora, caminhando com as mãos para longe do seu quadril. Conforme você inspira, suba o externo, alongando o abdômen. E ao expirar, deslize as escápulas para o chão em direção ao osso-saco. Gire sua virilha externa para o chão, afastando os ombros das orelhas, alongando a porção superior do tapete. Projete o topo da sua cabeça, longe dos isquios. Ganhe espaço no cervical. Venha caminhando com a pontinha dos dedos e as mãos de volta. Afaste os pés. Opa, vista. Konasana. Certifique-se de que seu osso-saco está na vertical, sua coluna ombar encaixada. Abra o externo. Gire suas coxas para fora, os joelhos e os verteiros apontam para o teto. Projete o maléu interno, longe da virilha interna de ambos os pés e a borda externa do pé traga em sua direção. Mais uma vez, lentamente, com a pontinha dos dedos das mãos e com as mãos em copinho, venha atrapalhando a pontinha dos dedos das mãos do quadril. Gire suas coxas para fora. Empurre o fêmur para o chão. Batata da perna, empurre-a para o chão. Coloque vida nas pernas. Alicete a postura. Não tire os riscos do chão à medida que você flexiona o seu tronco. Suba o externo, afastando-o do umbigo. Leve os escápulos em direção ao osso-saco, afastando-as da base do crânio. Com as mãos em copinho, gire seus cotovelos para o chão. Gire a axila externa para o chão. Feche a axila, afasta os ombros das orelhas. Inspira fundo, cresce na postura, solta o ar, desce as escápulas. Não deixe as costelas entrarem dentro do diafragma à medida que você flexiona o seu tronco. Diretamente, venha caminhando com a pontinha dos dedos das mãos em direção ao quadril. Venha subindo o tronco. Da maneira como você está, flexione seu joelho direito, levando o calcanhar direito em direção à virilha interna direita. Os metatarsos do pé direito tocam a lateral interna da sua coxa esquerda. Suba os braços, gire a axila externa para dentro e faça uma rotação do tronco alinhando o seu externo com sua coxa esquerda. Flexione seu tronco em direção à coxa esquerda. Se possível, segure na borda externa do seu pé esquerdo com sua mão direita, intensificando a rotação à medida que você flexiona seu tronco em direção à coxa. Você pode usar um cinto caso sua mão não chegue no pé. Apasse o externo em direção ao pé, alongando o abdômen. Afunda... 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 Afunda os escapulos em direção à parede do toro. Suba os cotovelos... E apasse os ombros das orelhas. Tracionando o tronco à frente, dando espaço no abdômen e alongando os costos. Desce o isquio direito em direção ao chão. Não permita... Gire a brilha externa direita para fora. Não permita que o isquio direito saia do chão. Lentamente. Venha caminhando com a pontinha dos dedos das mãos. Para o teto. Respira fundo. Solta o ar. Retorne. Afasta as pernas, como o Pabishita Konasana, e flexiona o seu joelho esquerdo. Uma leve... Atáxios esquerdos na lateral interna da coxa direita. Suba os braços. Relaxa os ombros. Fecha a fila, como se você estivesse segurando um globo lá em cima. Gire seu tronco em direção à parte da direita, alinhando o seu externo com o meio da coxa direita. E faça a flexão do tronco. Cure com sua mão de esquerda a borda externa do seu pé direito. Gire a sua velhinha esquerda para trás, levando seu índice esquerdo no chão. Suba o externo, alonga as costelas, faça a rotação do abdômen. Por fim, segura na borda interna do seu pé direito com sua mão esquerda. Afasta os cotovelos do tronco e afasta as escápulas das orelhas. Não permita que seus ombros se aproximam das orelhas. Alavanque seu tronco à frente com a força dos cotovelos. Pressiona a coxa direita contra o chão. Pressiona a calcanhar direita contra o chão. Cresça a postura, mais cresça do que desça. Devagar, solta o ar, inspira, suba os braços, volta o tronco. Afasta as pernas e o Pabrishita Konasana. Inspira fundo, suba os braços. Continue sua rotina a partir daqui. Até aqui. Um... 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 Obrigado.